Ela riu do meu cabelo sem me conhecer Eu que sou um cara esperto já colei pra ver Qual que era da morena do sorriso lindo do olho azul Começamos papo louco sem nem perceber Sobre ex e talvez seja melhor nem dizer Que eu vim lá da zona oeste e ela é menina da zona sul Menina, mulher, que intimida a atitude De quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude Ela é sol, é verão, é poema, é canção Que alegra o meu coração Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava sua saia E você beijava minha boca Dali pra frente a história começou a complicar Ela foi pro rio embora e levou meu colar Ainda me mandou uma foto Jurando que não foi por querer Eu fingindo acreditar que tava tudo bem Sei que quando olhar pra ele vai me desejar Como ninguém Morena, malandra, você não me engana Eu sei que foi por querer E mesmo que for, ainda é bom pra lembrar Desse nosso romance quando o peito apertar Você pensa em mim Tô pensando em você Tá difícil de te esquecer Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava sua saia E você beijava minha boca Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava sua saia E você beijava minha boca Morena, me encantei com o seu jeito de olhar Paralisei o tempo só pra lembrar Daquela cena em que eu tirava sua saia E você beijava minha boca Daquela cena em que eu tirava sua saia E você beijava minha boca Obrigado.